O tradicional casarão da Vila Amélia está à venda desde fevereiro de 2018. Quase um ano depois, o destino da construção levantou um debate entre os moradores, que se perguntam também sobre a falta de reparos em volta do local. Veja na matéria de Mayara Gastim e Jussara Conceição. O casarão da Vila Amélia foi tombado pelo município em 2009, sendo considerado patrimônio histórico. A antiga construção, onde abrigou a 151 ADP de Nova Friburgo durante décadas, atualmente pertence à FAP. Precisando de verbas para manter a instituição de pé, o presidente da associação resolveu colocar o imóvel à venda no ano passado. Porém, se livrar do elefante branco não está sendo fácil. A FAP é uma instituição com 57 anos já aqui em Nova Friburgo, só que nós não temos dinheiro para conseguir fazer nada aqui dentro. A restauração desse casarão aí gira em torno de 2 milhões. E o problema é que ele está tombado, está com processo de tombamento, não só no casarão, como no seu entorno. Então nós não conseguimos fazer nada naquela parte da carceragem. Os próprios moradores do bairro tentam cuidar e manter a propriedade em boas condições, mas não é o suficiente para mantê-la longe da proliferação de bichos. Por trás da antiga carceragem, corre um esgoto a céu aberto perto de algumas residências. Com isso, a presença de ratos está cada vez mais frequente. Nesta semana, o cachorro de um morador morreu com suspeita de leptospirose e a esposa grávida ficou internada no hospital com a mesma suspeita. Foi a cachorra no domingo, pode ser que venha futuramente uma criança. E o presidente da FAP está de mãos atadas, sem poder fazer nada, por causa desse tombamento, que não está ajudando a comunidade em nada. Esse prédio velho, a carceragem, só tomando espaço. Um outro morador também mostrou sua indignação com a atual situação da propriedade. Nós moradores aqui estamos sendo prejudicados por causa dessa burocracia. Temos criança, temos idosos, temos animais. Isso aqui está infestado de animais, de bichos, de ratos, de escorpião, de barata. E fica um prédio desse aqui, parado, sem nada, estragando. Senhor Nióbio, policial aposentado, é um dos moradores mais antigos da localidade. E desde sempre, tenta manter o imóvel em boas condições. Mas, para ele, a manutenção feita com as próprias mãos não é o suficiente para resolver todos os problemas. Isso aí é um prédio que está simplesmente jogado. Eu até trouxe do sítio, coloquei umas galinhas aqui, por causa do excesso de escorpião. Muita coisa mesmo, de eu chegar a prender, pegar dentro da minha casa, três. Inclusive, eu pago até pessoas para fazer limpeza aqui dentro. Jogo isso em cima da FAPE. A FAPE já tem um problema lá. Sente poucas crianças que necessitam de apoio, né? E eles não têm condição. Então, as autoridades têm que dar a providência. As providências dependem da retirada do tombamento pelo município. E assim, facilitar a venda do imóvel. Para o presidente da FAPE, a venda trará benefícios tanto para os moradores, quanto para a instituição. O que eu posso fazer é um apelo ao nosso prefeito, que ajuda sempre a FAPE, para que ele nos ajude nesse processo, que nós entramos inclusive na justiça, porque o tombamento foi feito ilegalmente, para que ele nos ajude a tirar esse tombamento, para que a gente possa vender. Nós temos aí três, quatro empresários, uns daqui e outros do Rio de Janeiro, que têm interesse em comprar esse terreno, lógico, sem tombamento, para construir aqui três, quatro blocos de prédios bonitos, que além de valorizar as casas ao redor, vai acabar com essa sujeira, vai acabar com esse estigma de antiga delegacia. Porque eu faço aquilo que eu posso. A FAPE, a instituição, não tem dinheiro. Nós estamos nos mantendo de pé muito com a ajuda do município, e muito da ajuda do meu bolso, que a gente fica gastando a ajuda da minha equipe, dos meus profissionais, que estão lá dentro da FAPE, que nos ajudam a manter. Fora isso, nós não temos condições de fazer nada aqui dentro.